Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos entrar no mundo do RPG e falar sobre o jogo Um Anel. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk. Este vídeo é um vídeo muito especial porque vai ser em parceria em conjunto com o canal O Pato Amarelo. Passem por lá, é o canal do Marcos e do Henrique, onde eles fazem vários conteúdos relacionados com jogos, com RPGs e também com vários elementos da cultura pop. Por isso, vamos passar aqui ao Marcos e ao Henrique para eles dizerem aqui um olá aos Tolkien Talkers. Olá Tolkien Talkers, eu sou o Henrique. Eu sou o Marcos e nós somos do canal O Pato Amarelo. Fazemos vídeos sobre séries, filmes, universo geek, RPG e, é claro, muito gameplay. Estamos muito felizes de estar aqui no canal Tolkien Talk para falar do sistema de RPG Um Anel. Espero ver vocês lá no nosso canal. Até a próxima. Falou! Obrigada a vocês. Por isso, pessoal, já sabem, passem também por lá. E este vídeo é em parceria porque eu aqui não vou explicar como é que se joga o jogo, não vou falar da mecânica em si do RPG. Isso vai ficar a cargo do Marcos lá do canal do Pato Amarelo. O que eu irei fazer aqui é falar sobre a ambientação do jogo, aquilo que é canónico, onde é que o jogo se passa, quando é que o jogo se passa, tudo isto dentro do legendário. Ou seja, vamos encaixar este jogo no legendário e fazer a abordagem dessa forma. Por isso, não se esqueçam, passem lá também no canal Pato Amarelo. O jogo foi oferecido pelo Marcos e pelo Henrique e ele levou uma eternidade para chegar aqui. Eles enviaram o jogo, depois ele ficou perdido durante muito tempo nos correios, voltou para trás e depois sim, depois do novo envio, ele finalmente chegou quase um ano depois. Mas ele finalmente aqui está e estamos aqui para finalmente abordar o Um Anel. Este jogo Um Anel é chamado originalmente The One Ring. Ele tem um subtítulo que é Aventuras no Linear do Ermo, que em inglês é Adventures on the Edge of the Wild. O jogo foi lançado originalmente em 2011 pela Cub League 7 e também pela Sophisticated Games. O jogo é da autoria de Francesco, Né Pitelo. O jogo tem várias ilustrações de vários artistas, incluindo do próprio John Howe. O jogo chegou ao Brasil pela Devir em 2012. Pelos vistos, já não se pode encontrar este jogo originalmente pela Cub League 7, mas fala-se aí numa segunda edição pela Free League Publishing. O jogo tem diversas expansões, sendo que apenas uma foi publicada aí no Brasil, que é o Guia da Cidade do Lago e o Escudo do Mestre. Temos também Tales of the Witherland, The Heart of the Wild, The Darkening of Myrkrut e também, por exemplo, Rivendell. Antes de começarmos a falar sobre o jogo, vamos então falar aqui um pouquinho no conteúdo e ver mais de perto o que é que este jogo traz. Então, vou-vos mostrar aqui o box onde vêm os manuais do jogo, as regras. Ele vem aqui neste box em capa dura. Tem aqui dois livros e dois mapas. E depois aqui é onde vêm os dados do jogo, que são essenciais, não é? Temos estes dados de quatro lados e depois temos este, que tem doze lados. Temos então o box, capa dura, título do jogo, motor. Aqui temos então um breve resumo e também o conteúdo que vem neste box. E depois temos, para além dos livros, os mapas. Este é o mapa mais genérico então desta região, das Terras Irmas, agora conhecidas como Terras Selváticas, Ovanion. Temos aqui toda a região. Temos aqui um pouquinho de Eriador, um Terras Rivendell. E depois toda esta região. É um mapa assim mais genérico. E depois temos aqui este mapa, que nos mostra as dificuldades, digamos, dos diversos locais. Temos aqui uma legenda, onde temos o nível de dificuldade de cada área e depois se pertencem ao inimigo, se são terras amigas. Por exemplo, temos aqui no sul da Floresta das Trevas, onde temos Dolgudur, que está a vermelho, ou seja, significa desanimador. E é uma terra da escuridão. Ou seja, é um local onde não queremos muito aventurar-nos. Esta aqui, por exemplo, é fácil. Toda esta região, onde temos aqui por perto os Homens da Floresta. Temos aqui os Beornings, o Ninho das Águias. Então é uma área mais pacífica. Está no nível fácil, assim também como, por exemplo, Erebor, Vale, Esgarot. Aqui é onde temos os povos livres dos Homens e dos Anãos a habitarem. Depois temos então os dois livros. Temos o livro do Aventureiro, onde tem toda a informação para criar o nosso personagem. Aqui temos algo que o Marcos e o Henrique me enviaram, que são estes cartõezinhos do pato amarelo, com as redes sociais aqui, Facebook, Instagram e Youtube. Passem por lá, pessoal, já sabem, mais uma vez, obrigada ao Marcos e ao Henrique. E aqui, esta cartinha que eles me enviaram com um Gandalf, um pato amarelo do Gandalf. E temos aqui também um Frodo. Muito querido. Muito obrigada, pessoal, a sério. Aqui, neste livro então, como tinha dito, temos tudo para criar o nosso personagem. Abrimos, por exemplo, aqui na página dos Bardings, onde temos aqui toda a informação sobre o povo. Aqui tínhamos sobre os Anãos, onde temos, por exemplo, nomes e mais informações também. Começam aqui. Os Beornings. Os Elfos. Adivinhem só de quem é que é esta ilustração. John Howe. Os Hobbits. E depois os Homens. da Floresta. Lá está, temos aqui toda a informação para criar personagens. Atributos, perícias, aspectos, resistência e esperança. Funcionamento do jogo. Lá está das aventuras, porque neste jogo temos duas fases importantes. A fase de aventura e a fase em sociedade. Temos também informações sobre as armas. O livro é muito, tem sempre belíssimas ilustrações. E tem aqui tudo explicadinho, pessoal. Olha aqui as armas. No fim, temos também aqui as fichas para preenchermos com as informações sobre as nossas personagens. Por exemplo, esta já tem aqui algum preenchimento. Para dar algum exemplo, esta aqui está então vazia. Podemos preencher com as informações do nosso herói. Depois temos o livro do Mestre. que tem então toda a contextualização sobre os povos, sobre também a sombra, sobre as campanhas, sobre a contextualização histórica do jogo. Olhem aqui uma imagem de Esgarot. Então, basicamente, é considerado que se lê sempre primeiro o livro do Aventureiro e depois sim o livro do Mestre, que será quem nos irá guiar pela aventura. Temos aqui as várias formas de como os heróis podem pedir. Aqui os inimigos, olhem, os Trolls, os Lobos, os Lobisomens, os Vampiros. Depois aqui a parte da campanha, o Conto dos Anos. Olhem aqui os anos, onde se passaram coisas importantes. Para entendermos o jogo, é necessário que tenhamos, que leamos os dois livros. O jogo ao início parece ser um pouco complexo, porque temos imensa informação, imensas características para distribuir pelos personagens, mas em apanhando-nos o jeito, digamos assim, é bastante fácil e é um jogo incrível para quem gosta do universo Tolkien, lá está, porque podemos nos situar aqui neste gap temporal entre o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Nas terras ermas, nas terras selváticas e ir numa aventura inesperada. As capas dos dois livros, assim como a capa aqui também do boxe, que é a mesma aqui deste, são de John Howe. Só um adendo, este jogo está com as palavras na antiga tradução que tínhamos aí no Brasil antes de surgir a nova editora, por isso há algumas pequenas diferenças, mas nada que influencie, que prejudique a interpretação do jogo. Este RPG tornou-se bastante conhecido pela sua ambientação no mundo de Tolkien, porque ele simplesmente não se passa lá no universo Tolkien e já está, vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem em qualquer lugar, não. Ele está situado naquele ambiente, naquela altura, naquela região e vocês, a partir daí, podem desenvolver a vossa história dentro do próprio legendário. E também se tornou conhecido, é claro, pela sua mecânica própria de jogo, mas vou deixar isso para o Marcos. Este jogo vai-se passar no Ermo, que agora, na nova tradução, será a região das Terras Selváticas. Ele vai-se passar depois dos acontecimentos do Hobbit e vai aproveitar ali aquela falta de informação, aquele gap que temos ali, até ao Senhor dos Anéis. É claro, o jogo vai ter partes que são inventadas sobre alguns povos, mas nada prejudica, nada contradiz algo que Tolkien escreveu. Simplesmente temos alguma liberdade para preencher aquelas lacunas. Sendo RPG, temos o mestre e depois temos os jogadores, os heróis, os aventureiros, que irão ter de escolher um povo entre as raças que temos disponíveis para a versão original do jogo. Cada jogador vai ter de escolher o seu povo, alguns aspectos que definem o seu personagem e também depois temos a questão das perícias. Temos uma grande folha que o jogador terá de preencher para criar o seu personagem. Temos seis povos, dentre os quais podemos escolher aquele que mais queremos para o nosso personagem. No livro do Aventureiro, temos as descrições de cada povo, a ligação que eles têm uns com os outros, se são povos mais abastados, se são povos mais pobres e também vários backgrounds para escolhermos o nosso personagem. Por exemplo, se escolhermos o Hobbit, ele pode ser um fazendeiro, uma pessoa que tinha uma quinta ou então também pode ser um Hobbit com um Sanktuk, que é bem mais aventureiro do que os comuns Hobbits. Podemos também escolher os Anões da Montanha Solitária, de Erebor, que podem trabalhar, por exemplo, nas minas ou então seriam Anões mais nómadas, que andam nas rotas dos comerciantes, ou então Anões que perderam o seu lar e que estão à procura de um novo sítio para se fixarem. Temos também os Bardings, que são o povo de Bard, que temos depois na cidade do Vale. Podem ser ferreiros ou então fazerem parte de um grupo de homens que lida mais com os Elfos da Floresta, que fazem-lhe trocas no comércio. Temos também os Beornings, que podem ser mensageiros, que podem ser servos de família, como o Grande Beorn. Temos também os Elfos da Floresta das Trevas. Aqui temos ainda a Floresta das Trevas, antes de ser Treva Mata, na nova tradução. E aqui podemos escolher se o nosso Elfo pode ser um Elfo mais real ou um Elfo mais do povo. E depois temos também os Homens da Floresta das Trevas. Este povo aqui é aquele que tem mais invenção, digamos, porque dentro do Legendário é também aquele povo sobre o qual temos menos informações. Sabemos que eles viviam ali, a oeste da Floresta das Trevas, e também perto do rio Anduin. O povo da Floresta das Trevas irá ter uma espécie de guardião, que é o Hadagas. Entre os inimigos, em relação àqueles que temos mais na região da Floresta das Trevas, temos, é claro, as Aranhas, temos umas maiores, outras mais pequenas. Temos também Orcs, é claro, Goblins. E também depois temos Trolls, podem ser Trolls das Cavernas, das Colinas, das Montanhas, Trolls de Pedra. E temos também os Lobos, os Orcs. E aqui vamos ser também Lobisomens. E temos ainda outro inimigo, que são os Vampiros, que são ou morcegos grandes ou sombras secretas. Não deixa de fazer sentido termos estes povos, por exemplo, a assombrar a Floresta das Trevas, porque temos lá Dolor, onde Sauron viveu, onde Sauron ter sido escondido ao longo de vários anos. Temos uma grande cronologia para nos situarmos neste jogo, para depois criarmos a nossa própria história, para depois o mestre começar a guiar-nos na nossa aventura. Temos três tipos de cronologia. Temos a tradição antiga, que nos dá, digamos, um grande background ao que se tem passado ali naquela região, porque a cronologia que temos aqui para o jogo é apenas em relação a eventos que aconteceram naquela região, que aconteceram ali na zona da Floresta das Trevas, a Erebor, margens do rio Anduin, ou então acontecimentos que tiveram influência depois naquela região. Temos também o passado recente, que são acontecimentos mais recentes do conhecimento comum dos povos desta região, e depois temos a Congregação das Sombras, que são acontecimentos que se estão a passar agora. Este RPG, como eu já tinha dito, passa-se entre os eventos de O Hobbit e de O Senhor dos Anéis. O Hobbit foi em 2941, da Terceira Era, e este jogo começa em 2946, da Terceira Era. Nem todos os jogadores, nem todos os aventureiros, vão ter conhecimento dos acontecimentos que temos na cronologia. Por exemplo, acontecimentos da tradição mais antiga só são conhecidos por personagens que têm um nível de conhecimento mais elevado, ou faz parte da sua personagem, da sua família, saber mais sobre história. Há certos acontecimentos, por exemplo, coisas que aconteceram relacionadas com o Conselho Branco, que só o próprio Mestre é que sabe, que não são de conhecimento comum. A cronologia que temos aqui para o jogo começa em 1050, da Terceira Era, quando a Grande Floresta Verde, que temos agora que era a Verde Mata, na nova tradução, se torna a Floresta das Trevas, ou seja, Treva Mata, quando a Sombra começa a assombrar a floresta. Temos aqui acontecimentos importantes, como, por exemplo, a Queda de Mória, quando os Anãos foram para Erebor, quando Gandalf foi até Dolgudur tentar ver o que é que se passava, quem é que era o inimigo. Temos depois também quando começou a Paz Vigilante, informações sobre as várias reuniões do Conselho Branco, temos também quando os dragões se manifestaram nas Montanhas Cinzentas, quando Smog atacou Erebor, a Guerra dos Anãos e dos Orques em Mória, quando eles tentaram recuperar, e depois quando Bilbo começa a entrar na história. Como eu tinha dito, nem tudo no jogo é canónico, há aqui algumas partes, por exemplo, que são invenção, mas que até fazem sentido no próprio jogo. Por exemplo, é aqui dito que Tranduil, que aqui é conhecido como o Rei Élfico, recusou ir para o Conselho Branco. Temos também que, por exemplo, que o misterioso Rei Bladorthin, que aparece uma vez citado no Hobbit, era, por exemplo, um guerreiro, homem, e que era pai de Gideon. Pois, em relação àquilo que é o passado recente, que é a segunda parte da cronologia, tínhamos a tradição antiga, depois temos o passado recente, o passado recente são os acontecimentos do Hobbit, e depois tudo aquilo que aconteceu em 2946, que, tal como eu disse, é quando o jogo começa. Temos toda a jornada de Bilbo a voltar para o Shire, que o mestre da cidade do lago se perdeu no ermo, temos também que Bard reconstruiu o vale e que se tornou o Rei, e que Gollum começou a andar por aí à procura de um beijo. Agora, os acontecimentos que temos a partir de 2946 são acontecimentos onde os nossos aventureiros podem estar presentes. Em 2946, é dada uma grande festa, que é a reunião dos 5 exércitos, que se celebra na data em que se comemoram os 5 anos da batalha dos 5 exércitos. Temos também um conselho do norte, onde se reúnem os grandes chefes para tomar algumas decisões, para ver o que se passa ali em toda aquela região. Aí, podemos ter algum dos nossos aventureiros que vai como emissário, que está presente na reunião, no conselho. É também nesta altura em que Gollum anda pela floresta das trevas, pela treva mata, que não sabe ainda que é Gollum, mas sim, que é um ser, uma sombra que ali anda, uma criatura estranha, sedenta de sangue. Quem sabe um dos nossos aventureiros já se tenha cruzado com ele, já se tenha cruzado com essa criatura estranha. E também é nesse período, por exemplo, em que Gandalf vai com Balin até ao Shire, até ao condado, para se reunir novamente com Bilbo. E caso, por exemplo, o nosso aventureiro seja um hobbit, ele pode ter ouvido falar dessa visita, ver quem é aquele feiticeiro, aquele anão que vem de tão longe. Ou seja, estes acontecimentos aqui podem ser o ponto de partida ou podem fazer parte do nosso personagem. Depois, em 2951, é quando Sauron se declara finalmente, abertamente, contra os povos livres da Terra-média. É isto aqui, então, em termos de canon. Quando é que o jogo se passa, passa-se, então, depois do Hobbit e antes do Senhor dos Anéis. Ali começa ali naquele período em que ainda temos alguma paz. Há os povos que vivem ali em redor das terras selváticas, os anões em Erebor, os homens em Val, na cidade do lago, e também os homens da floresta, os Beordnings, e também ali os homens de Treva-mata, da Floresta das Trevas. Podemos escolher qualquer personagem dentro destes povos e ainda também escolher um hobbit, se preferirmos, se for esse o nosso povo preferido. Como as próprias histórias de Tolkien, que são histórias de viagem, não é? O Hobbit, o Senhor dos Anéis. Este jogo, basicamente, também é um RPG de viagem, onde guiamos os nossos jogadores, os nossos heróis, através das terras selváticas. Pode ser apenas uma pequena região da Terra-média, mas é uma região muito vasta e lá está, que tem uma mistura de povos e de culturas. Quero agradecer, então, ao Marcos e ao Henrique, do Pato Amarelo, que tiveram a delicadeza de me oferecer este jogo aqui e quiseram, então, fazer este vídeo em conjunto, onde eu falo dos aspectos canónicos do jogo e onde eles fazem a abordagem da mecânica do jogo, de como é que se joga este RPG. Por isso, se quiserem saber essas informações específicas, passem lá no canal deles, pois eles é que são os experts. E por hoje é isto, pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo aqui, onde fizemos esta abordagem para contextualizarmos um pouquinho este jogo. Por isso, vocês já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo o nosso blog e também se podem tornar membros para ter acesso a conteúdo exclusivo aqui no YouTube. Faço aqui também um adendo sobre a nossa parceria com a Nerdstore. Temos agora, em pré-venda, quatro camisetas, quatro t-shirts relacionadas com Tolkien que fizemos, que produzimos em conjunto com a Nerdstore. Vou deixar aqui em baixo a nossa landing page dentro do próprio site da Nerdstore, a página mesmo do Tolkien Talk dentro da Nerdstore, onde temos lá os vários produtos e também wallpapers para fazerem download para o telemóvel, para o computador e também algumas informações extra. E também temos um sorteio a decorrer em conjunto com a Nerdstore no Instagram. Por isso, pessoal, os links vão estar aqui todos em baixo na caixa de descrição. Também nos podem ajudar através da Amazon comprando livros ou outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TTS. Ou também nos podem ajudar através do Submarino comprando através da nossa página onde temos lá diversos artigos selecionados para vocês. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar-nos através da nossa ChapePix ou do PicPay, tudo isto sem qualquer compromisso e com qualquer quantia monetária e ainda se podem tornar legendários ajudando-nos com as legendas aqui para os nossos vídeos do YouTube. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho.